Tomei um pouco pra... Você vai recomendo o Sábado aqui no Sábado? Tudo bem? É um dos problemas que o Sábado pode ser chato Não é a Sábado não está salta a noite? Não é que o Sábado não está salta a noite? De logo. Mais uma vez retornado. Estou quase lá. Estou feliz que eu possa ser de serviço. É hora de entrar. Estou clarificando. Algumas, então, a conspire Dr. Margold, Mr. Spence. O que vai ser? Mention. Então, o tempo vem. O que? Eu vou usar o Umbrella. O Dr. Weapon U. T. Virus is on only remain to acquire combat. Eu refuse o uso de resursos, mas eu vou completar o morro. O que você? Eu planeo. A S.T.A.R.S. member, o mansion periodicamente, é perfeito. Fine. In the meantime, Something mux mad, irise. Acris em seted os denna mas. Can- Da- Da- Ah! Ah! Tch! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pris-se. Recurso, você está comando. Over. Ei. N-N-N- Search! Go! Adorador de mission e-app. Já disse, ordem. O que? O que? O que? I... 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 O que é isso? 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 O que é isso?